Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver e quando quiser. E hoje, nesse episódio, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o Clérison Perini. O Clérison é engenheiro agrônomo, formado lá pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele tem também mestrado e doutorado pela mesma universidade e fez doutorado sanduíche na Califórnia, em Davis. E hoje ele é especialista da Proteplan no manejo e na proteção de pragas das grandes culturas. Eu tive a oportunidade de viajar com ele recentemente para um evento da Basf e a gente interagiu bastante, conversou bastante. É claro, quando a gente encontra e conhece pessoas de alto calibre na agricultura, a gente tem que trazer aqui para o Mundo Agro Podcast para bater um papo e contar um pouco da sua história. E é lógico, trazer o conhecimento para ajudar o produtor rural. Clérison, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Olá, professor Rogério. Tudo bem? Uma satisfação estar aqui conversando com você nesse podcast bem importante, interessante para o mundo agro, para muitos produtores. E esperamos ter uma conversa bem produtiva. Com certeza, com certeza. Clérison, como eu disse, a gente acabou viajando junto para São Paulo, conversamos bastante. Engraçado que eu havia lhe encontrado em Ponta Porã, acho que em 2001, 2000, 2001. E olha a coincidência, você estava lá avaliando algumas lavouras de uma empresa, num processo de falta de água lá na região, exatamente como a gente está vivendo hoje em 2023. Se você lembra, eu fiquei assustado de ver as lavouras em florescimento pleno e enchimento de grãos morrendo por falta de água. A maioria delas não se produziu nem 20 sacos por hectare. E eu lembro que você estava lá fazendo captura de percevejo para identificar quais eram e se tinham variações para direcionar o manejo. E aí a gente se encontrou agora, em julho de 2023, participamos de um evento junto. E é lógico, tenho certeza que a sua experiência vai contribuir bastante aqui para os ouvintes do Mundo Agro Podcast. Mas antes de falar de tudo isso aí, trazer essas conhecidências do acaso, nos conte um pouco sobre a sua história, né? Você é engenheiro agrônomo, fez mestrado, doutorado, teve a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche e hoje mora aqui em Sorriso, do ladinho de Sinop, nesse Eixo 163, que é uma, antes de ser um bom lugar de trabalho, Clérison, eu digo que é uma grande escola para nós, né? Como que te, o que que te trouxe até aqui, né? Conta para a gente, Clérison. Exato, é, o mundo do agro, ele é bastante pequeno, né? Como você comentou, nós nos encontramos já duas vezes e hoje estamos muito próximos, né? E esse mundo acho que nos proporciona isso, né? Conhecer pessoas, o agro nos direciona, né? Para fazer amizades, fazer relacionamentos. Então isso eu acho que é bacana, né? Ver, ouvir, conversar, interagir com pessoas de diferentes regiões, né? Diferentes cenários. A minha trajetória, né, ela começa na agronomia, em 2007, talvez daria para estender um ano anterior a isso, né? Que antes da agronomia eu comecei a fazer técnico agrícola também, né? E aí depois que ingressei na agronomia, passei no vestibular, aí comecei a cursar a faculdade e tentei levar, conciliar também o técnico agrícola, mas a agronomia acabou me tirando muito tempo e eu deixei de lado o técnico agrícola. Mas é... A ligação, né, com agronomia, com agricultura, ela vem de casa, né? Vem dos meus pais, tem propriedade no interior do Rio Grande do Sul. Então sempre gostei muito da agricultura, sempre gostei muito de estar no campo, na lavoura. Isso me levou a cursar, né? Sempre foi um desejo fazer agronomia, entender de plantas, entender de pragas, né? Depois logo que entrei na agronomia, logo comecei a trabalhar no laboratório de entomologia, buscando me especializar em alguma área, né? Tentando entender o manejo, tentando entender insetos, entender pragas. E tive o privilégio, né, de participar do laboratório de manejo integrado de pragas, lá da UFSM, Santa Maria, do professor Gerson Guedes, foi meu orientador. Toda graduação, depois mestrado, doutorado também. Então tive a oportunidade de conviver nessa área desde 2007, né? Ajudando, primeiramente ajudando os mestrandos, ajudando os doutorandos, que na época estavam, né, fazendo os trabalhos. E depois eu acabei conduzindo meus próprios estudos na área de entomologia. No mestrado foi com relação a licovera parmígera, né? Em 2014, logo quando ela foi detectada, né? Acho que todas as pesquisas no Brasil se direcionaram muito pra essa praga, né? Que é uma praga nova, não se conhecia nada muito sobre ela. Então o que nós temos que fazer é estudar, entender, pesquisar sobre o inseto, né? Sobre a praga, entender dano, comportamento, formas de controle, formas de identificação também. E eu acabei trabalhando, né, nessas áreas com elicoverpa. Aí, no doutorado, tive a oportunidade também de fazer o doutorado sanduíche, no C. Davis, aí nos Estados Unidos, pensando em, pegando uma parte mais aprofundada, digamos assim, da entomologia, que é a parte mais, a parte molecular em si, né? Eu sempre fui muito campeiro, muito de estar no campo, né? De fazer aplicação, avaliação, ficar avaliando inseto no campo, né? E aí, no doutorado, acabei me aprofundando um pouco mais nessa parte de biologia molecular relacionada a mecanismos de resistência de inseticidas. Aí, especificamente, trabalhei com crisodexis includens, a falsa medideira. Aí, fiz estudo de transcriptoma, de população suscetível e uma população resistente. Foi um desafio bastante grande pra mim, era uma área totalmente distinta, né? Do modo campeiro, operante, né? Da entomologia. Mas, consegui ter umas publicações, conseguir êxito, né? Nessa jornada e da parte de biologia molecular. Depois, segui também, fiz um pouco de alguns estudos em genética de populações, também com falsa medideira. E aí, no final, eu defendi doutorado, né? Em Santa Maria, e comecei um pós-doutorado, né? Minha expectativa, minha ânsia, né? O meu desejo era de trabalhar com pesquisa, seja numa instituição pública, né? Na universidade, ou numa instituição privada de pesquisa. Em 2020, tive a oportunidade, né? De vir pra Proteplan, né? Fiz a seleção, eles me chamaram. E vim pra Sorriso aqui, né? Ter esse desafio, assumir esse desafio, né? De pesquisador líder de entomologia na Proteplan. E estamos aí há três anos já, no Mato Grosso, desenvolvendo trabalhos. Tentando entender também as pragas que ocorrem aqui na região. Tentando entender comportamento, dano. Tentando entender identificação, tem algumas pragas novas, recentes, né? Algumas pragas emergentes também, que estão ocorrendo no sistema como um todo, né? Que nós temos aqui no Cerrado, soja, milho e algodão. Estamos aí sempre à disposição, ajudando empresas, prestando serviço. Mas também desenvolvendo muitos ensaios internos, para conhecimento interno. Estudos básicos de entomologia, estudos de eficácia de inseticidas, danos de insetos e por aí vai. Então é uma região bastante desafiadora, mas também muito promissora e prazerosa de se trabalhar, né? Com certeza. É bom que tem trabalho, bom que tem muitas oportunidades aqui nessa região. Com certeza, com certeza. Ô Clérison, é interessante isso que você disse, né? Da busca pelo conhecimento na forma de sobrevivência dos insetos. Mas um pouquinho antes, né? Você falou que entrou na universidade, foi buscar uma área e foi pra entomologia. Eu costumo dizer que a disciplina de entomologia e as coleções entomológicas, né? Alguns ganham dinheiro fazendo a coleção, outros se descabelam, mas ali é um divisor de águas. Ou o cara adora ou ele odeia, né? Eu gostei muito, achei muito interessante. E olha só, o podcast é seu, a história é sua, mas vale a pena eu contar, acho que eu nunca falei isso. Primeiro ano de faculdade foi na disciplina de entomologia. A professora, no final da disciplina, ela ofereceu pra que alguns alunos, quem quisesse, pudesse apresentar alguma coisa que achasse interessante. E lá em, acho que foi meados de 2000 e de 1998, ela me deu algumas transparências e canetas de retro pra fazer uma apresentação. E eu tinha lido um trabalho sobre cigarrinha das pastagens e fiz a apresentação. E eu sei que a turma lá da minha época lá odiou, né? Porque falou, por que esse cara tá querendo falar aqui na frente, né? Não sei por que, eu fui lá, já tinha lido o trabalho e fiz. E eu acho que ali começou o gosto pela docência, sabe? No primeiro ano de faculdade e depois a gente seguiu. E eu sei que a caixa entomológica deu o trabalho. Eu lembro eu e o Ângelo Susser, que hoje é pesquisador da Embrapa na área de doenças, né? Fitopatologista. A gente caçando borboleta lá e um monte de inseto na mata da entrada da Unesp de Botucatu. Mas legal. Clérison, você... A ciência do... Acho que a ciência dos negócios na agronomia começa com a venda de insetos. Para fazer as coleções entomológicas, né? Exatamente, exatamente. Tem de tudo. Mas é bom, é aí que começa, né? O empreendedorismo já desde o início. Exatamente. Mas Clérison, então você tá há três anos aqui. Então provavelmente quando a gente se encontrou lá no Mato Grosso do Sul, você tava no primeiro ano, né? De acompanhamento aqui da região. Exatamente. E como a gente tava... Se não era o primeiro, era a segunda safra. Segunda... Não, acho que era a primeira safra mesmo. Primeira safra foi 20... 20 e 21. Safra 21, 22 foi, né? 20 e 21. 20 e 21. É, então foi a primeira safra. E na época, lá na empresa que nós estávamos lá, assessorando, eu comentei. Fiquei, assim, fui dormir à noite e não conseguia dormir de ver a lavoura murchando. As plantas morrendo, né? E nas conversas eu falei, poxa, na minha vida de agrônomo, eu nunca vi uma lavoura morrer por falta de água. Aqui no Mato Grosso, onde eu tô há 18 anos, é o contrário, né? Morri encharcada por falta de oxigênio. E esse ano, nós estamos gravando aqui em novembro de 2023. E estamos dentro de um processo, né? De eunin, bem extremo, temperaturas muito altas, falta de água. A gente pode dizer que no Mato Grosso agora, né? Nessa última semana que realmente choveu. E as primeiras chuvas que deram serviram pra semear a soja, mas a soja não teve água pra cumprir o seu ciclo. E você comentava antes da gente começar a gravar. E eu vi também esse vídeo no grupo de produtores do Mato Grosso que eu participo. Alguns produtores gradeando a soja, porque ela não tem condições de seguir. E algumas regiões aí, ela já entrando em ponto de murcha permanente. Ou seja, né? Já se plantou, replantou e a temperatura não deixou a lavoura seguir. Ou seja, né? Novamente aí, a gente já tem um prejuízo instalado na lavoura de soja. Nós já comprometemos a safra de milho e de algodão. E aí, a gente sabe que os insetos, né? Pela sua característica de perpetuação da espécie, eles possuem estruturas de resistência ou capacidade de ficar hibernando pra quando tem uma condição adequada. E aí eu lhe pergunto, doutor Clérison, né? Imagino que o seu telefone e seu WhatsApp não pare de tocar agora nessa época. Por quê? Uma lavoura já debilitada. Os insetos sem água pra se multiplicar. E agora choveu? Então, o risco dessas lavouras já em estresse sofrerem um ataque grande de lagartas, de coleópteros, né? Lepidópteros e assim por diante. É algo realmente assustador. O que a gente precisa pensar? E como que esse fenômeno é o ninho? Essa baixa umidade, alta temperatura pode influenciar no aumento da pressão dessas pragas-chave aí das grandes culturas? É, eu acho que, professor Rogério, tem algumas coisas que acontecem. Às vezes não é nem relacionado a pragas, né? Mas, lógico, a falta de chuvas, né? Favorece algumas, alguns insetos, alguns artrópodes, né? Pensando em insetos e ácaros, desfavorecem outros, né? Eu vim do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem regiões tradicionais de secas. Nessa época que nós estávamos lá em Ponta Porã, né? Era o primeiro ano de seca da região sul do Brasil. Foi o pior ano, né? E na safra passada também teve seca, estiagem no sul do Brasil. Eu lembro em 2005, eu era pequeno ainda. Foi que realmente eu tomei a decisão de, acho que, sair de casa da pequena propriedade dos meus pais e estudar, né? Em 2005, deu uma seca muito, muito, muito grande pra nós. Nós colhemos em algumas áreas, a gente colheu dois, três sacos. Em algumas áreas de soja que nós tínhamos lá, como nós tínhamos gado de leite, nós largamos as vacas no meio da soja pra elas terem o que comer. Então, o Rio Grande do Sul, a região que eu vim, é tradicional de muita seca. E aí sim, né? Acaba ocorrendo algumas pragas, né? A própria, quando você vai fazer uma pulverização, a tecnologia de aplicação em si, ela é bastante afetada. Mas tem um fator primordial que eu considero quando tem uma seca grande que rege todo o resto, né? Que vai interferir em todo o resto, que é o próprio comportamento e o ânimo do produtor. É difícil você convencer um produtor, no período de seca, pra ele investir numa aplicação, investir pra controlar alguma coisa, né? Isso sempre me marcou muito no Sul e eu acho que agora também dá pra ver em muitos produtores aqui da região, né? Porque ele tem um negócio, né? Ele precisa fazer um investimento e ter um retorno daquele investimento, né? Precisa ter um lucro. Então, quando você tem uma estiagem dessa e não sabe o que vai colher, o quanto que vai colher, ele pensa várias vezes, né? O produtor pensa várias vezes pra decidir aplicar ou não aplicar, né? Lógico, até tem alguns estudos de um grupo de pesquisa soja, ecofisiologia da soja lá de Santa Maria, e eles têm bem claro, né? Quanto mais você investir, mais você vai conseguir manter um lucro razoável, né? Mas o produtor, às vezes, é difícil, né? Isso porque tem muitas pragas que acometem, né? A cultura ocorre, reduzem produtividade. Às vezes, a redução de produtividade, ela é intensificada com a estiagem, né? Se fosse controlar aquela praga, com certeza, o dano seria menor, né? Um exemplo clássico é a ocorrência de trips. Trips ocorre quando tem o clima seco, né? Isso é muito comum. E aí, aliado ao clima seco, o produtor não quer fazer o controle, não aplica. Então, o dano dela se intensifica ainda mais. Além da seca, que reduz o potencial produtivo, o dano da praga acaba potencializando ainda mais essa redução. Então, o ânimo do produtor, o comportamento do produtor, a tomada de decisão do que fazer, ou de fazer ou não fazer, isso é o primordial nesse período, assim, de falta de chuvas, de não saber o que vai acontecer, né? De não saber o que vai colher lá na frente para ter resultado. É interessante isso que você está falando, Clérison, porque isso saiu de uma conversa hoje. Estávamos conversando sobre o que o produtor já tem na propriedade, porque nessa época ele já está com todo o pacote de defensivos comprado. Então, quando ocorre um problema desse, se ele já tem o produto, por que ele fica receoso de usar? Ele pretende guardar para o ano seguinte e não ter que comprar novamente? Porque hoje nós estamos, na verdade, tentando mitigar o problema da baixa produtividade. Mas para quem está perdendo, deixar de perder 4 ou 5 sacos a mais, é uma diferença grande, né? Então, por que não utilizar já que a maioria dos pacotes tecnológicos de defensivos já estão comprados? É, isso é um fator que o produtor pensa muito, né? Pensa muito quando fazer, o que fazer. Se for pensar em doenças, né? As próprias doenças acabam tendo uma dificuldade de desenvolvimento, né? Nesse período mais seco. Mas as pragas, eu acho que são as que são menos afetadas, né? Num período de estiagem, às vezes dá mais pragas até do que num período de muita chuva, né? Então, às vezes a tomada de decisão dele é muito mais em ver a praga, né? O medo de ver a praga ali, o correndo, atacando. Tem algumas pragas que o produtor já está bem ciente, né? Que precisa controlar, né? Percevejo é um exemplo disso. Esse produto que ele tem no depósito, com certeza é para percevejo, né? Isso ele já considera. Mas, por exemplo, se ocorrer ácaros em soja, né? Aqui na nossa região, no Cerrado, no Mato Grosso, não é muito comum. Mas, no passado, que também teve um período de estiagem no início, aumentou um pouco a ocorrência de ácaros em soja. Teve bastante ocorrência de ácaros em algodão, por essa condição de clima seco. Mosca branca também foi uma praga que se favoreceu na safra passada por esse período de estiagem. Aumentou muito a infestação na soja. Então, tem algumas pragas que ele já considera os produtos, mas outras ainda não. E, às vezes, ele precisa buscar, né? Trips, mosca branca, são, digamos, pragas secundárias ainda, né? Para nós ou para ele considerar na compra de produtos. Mas, nesse período de estiagem, elas aparecem muito, né? São beneficiadas. Eu digo que, às vezes, não é nem o aparecimento maior dessas pragas no período de estiagem. Ocorre, talvez, muito mais por não ter micro-organismos naquela condição úmida, normal de chuvas, que vai controlar naturalmente muitos insetos. Então, os fungos são muito beneficiados numa condição de umidade, mas numa condição de seco, eles são desfavorecidos e as populações acabam crescendo. Para lagartas, isso é muito característico. Muitas lagartas acabam, num período de chuvas, você quase não tem aquele pico populacional muito alto, né? Em época que chove muito, você vê muitas lagartas no campo contaminadas por fungos entompatogênicos. E, numa condição de seca, você não tem esses micro-organismos controlando essas pragas, né? Então, isso também acaba, de uma certa forma, favorecendo o aumento das populações. E aí dá pra citar, né? Eu citei mosca branca, tripes, ácaros, mas tem também a própria lagartelasmo, né? Que essa, sim, é algo que se favorece por solo seco, clima seco. O melhor controle, eu costumo dizer que o melhor controle da lagartelasmo é uma chuva. É o melhor que inseticida, né? Então, se chover, você controla ela, né? Porque ela precisa do ambiente seco, dela fazer aquele casulo com partículas de solo, né? Um solo arenoso, faz o casulo, entra na planta. Depois que ela entrou na planta, até pode ter chuvas, né? Mas o próprio adulto, né? Da mariposa de lasmo, ela busca solo descoberto, ela busca solo arenoso, seco. E até um estudo que identificou que a fêmea, né? A mariposa fêmea de lasmo, ela consegue também identificar as queimadas, né? A fumaça, as queimadas, identifica como uma estratégia também de sobrevivência, porque ela pensa que queimando a palha vai deixar o solo desnudo e aí vai favorecer ela deixar os ovos e as lagartinhas lá no pé da planta. Então, isso tudo acaba favorecendo algumas pragas. Elasmo é bem característico. Talvez pra nós aqui no Mato Grosso não é o corre, mas eu não tenho visto muito problema. Mas sim na Bahia. A Bahia até tem sérios problemas com o lagarto e lasmo pela condição mais seca, né? O regime hídrico da Bahia é bem menos do que o nosso. O ciclo de cultivo deles é mais curto, né? Do que no Mato Grosso. O solo também é mais, é uma região de solo bem arenoso. Então, é uma praga que é bem favorecida nessa condição de estiagem, mas precisa ter também o solo descoberto. Se o sol tiver com palha, ela já não é tão favorecida assim, né? E aí nós temos outras pragas que, talvez independente, né? Se chove ou não, se dá seca, que praticamente sempre vão aparecer, né? Que são percevejos. O percevejo mantém uma constância de ocorrência nas áreas em anos secos, anos mais chuvosos. E isso nós temos visto aí todos os anos, soja, milho, ocorrência de populações elevadas de percevejo. Mesmo quando chove bastante. Então, quando chove pouco também, muitas áreas, eu também já recebi relatos dessa safra, com ocorrência forte de percevejos. E, Clérison, o percevejo é um problema sério pra cultura da soja, porque eu comecei a ver percevejo picando soja seca no final do ciclo. E aí, depois, o não manejo, e é difícil o produtor pensar no final do ciclo em um manejo de insetos, principalmente percevejo, e aí ele se torna um problema seríssimo na implantação do milho, porque ele destrói bastante, principalmente o barriga verde, né? Destrói plântula, e uma plântula de milho, às vezes, quando você tem duas e meia por metro, dá quase 30% da lavoura, né? E nesse ano seco, isso pode ser mais expressado. E eu gostei bastante dessa visão que você trouxe, que a praga no campo, ela deixa de ser autocontrolada por aqueles micro-organismos que já são patogênicos pra praga num período mais seco, tá? E aí, em relação a isso que eu disse, né, do manejo das pragas de final de ciclo da soja, se você puder emendar também aqueles materiais de soja ou de milho que tem, né, a tecnologia de controle de lagartas, nesses anos mais secos, a eficiência cai também, Clérison? Exato, isso é um bom ponto, e não somente o próprio tratamento de semente, também dá pra juntar nessa, digamos, teoria, né? A planta, ela expressa, sim, menos... A planta BT, né? Soja, milho, algodão, ela acaba... Uma condição de estresse, ela expressa menos toxina, né, do que normal, e isso tem o... Dá a ocorrência de lagartas, né? Mesmo que, quando é uma planta transgênica construída, né, é colocado um promotor de expressão, né, um promotor forte, digamos assim, que eles chamam de expressão gênica. Então, aquele promotor é que vai fazer com que o gene seja expresso a todo momento, constantemente, né? Na resistência ao glifosato, por exemplo, é um promotor muito forte que foi colocado antes do gene, pra aquele gene de resistência ao glifosato ser expresso. Mas, como é um gene inserido no DNA, né, um gene externo que é inserido, a planta tem as suas habilidades de não expressar aquela necessidade, tem outras necessidades fisiológicas da planta, né, que são mais primordiais nesse momento de estresse, né? Então, sim, ela acaba expressando menos toxina. O tratamento de semente também, né, como o próprio tratamento de semente, o produto, o ingrediente ativo, né, o inseticida tá envolto ali na semente, sai a radícula, né, entra na solução do solo, começa a ser absorvido. Há uma absorção pela semente, mas há uma absorção também muito importante pelas raízes, né, da planta e isso, se a planta não consegue absorver nem água, né, o inseticida não consegue entrar na solução do solo, então ele também não vai ser absorvido e não vai circular na planta, né, não vai ter, não vai estar disponível pro inseto se contaminar, né, pra um percevejo, por exemplo, se contaminar, ou pra uma própria lagarta, né, que é uma, devido aos casos de resistência a BTs, né, os tratamentos de sementes estão sendo pensados, não apenas pra sugadores e outras pragas, mas também pra lagartas, porque há falhas, né, da biotecnologia, principalmente pra espodóperas, né, que não há um controle da maioria das toxinas, né, pra espodóperas, então precisa ser considerado o espectro de controle do TS pra esses dois alvos. Então isso acaba também gerando uma dificuldade bem significativa, né, de controle em TS e também na própria expressão da planta BT quando há condição seca. E Clérison, a gente acaba vendo, engatando aí, né, você tocou num assunto que você sabe que eu gosto, que é o tratamento de sementes, e a gente viu bastante plântula com bordo de cotiledone queimado, e é realmente por isso, a falta de água faz com que a planta e a própria semente acabem absorvendo o produto, mas não tem o processo, né, de dissolução dele nas células, nos tecidos, e aí ele acaba se concentrando e queima o bordo, muitas vezes o produtor fala, ah, isso aqui é queimadura de cobalto e molibdênio, mas não é, são os ingredientes ativos concentrados no bordo dos cotiledones, onde tem bastante atividade metabólica e isso acaba causando aquelas lesões. Se tiver água depois suficiente não vai causar nenhum problema de produtividade, né, mas aí a gente já sabe que a ação dos produtos para controle, né, dos inseticidas e fungicidas, ela se torna mais debilitada. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter, arroba Mundo Agro Podcast. E Clareson, o que você viu até agora, né, você falou da Bahia, eu tenho recebido bastante perguntas e também consultas do pessoal da Bahia, de Rondônia, Goiás a gente está acompanhando, né, daqui dois dias nós estamos indo para lá novamente, mas o que você tem visto nesse início de safra, se tem alguma praga se expressando mais? O Trips você disse, eu já andei em lavoura na semana passada e o filho da mãe pica a gente também, né, ele começa a picar doído. Mas o que você tem visto de pragas aí que estão se destacando e o que o produtor precisa prestar atenção nesse momento que agora está chovendo, parece que agora a chuva vai firmar e aí com certeza a população de pragas vai aumentar. O que você tem visto e qual que é o recado que a gente tem que deixar para o produtor? Certo, eu acho que tenha, se nós considerarmos, Bom, nós estamos em um período já talvez um pouco mais avançado, né, não sei se daria para considerar como pragas iniciais, né, mas acho que é importante deixar destacado aqui, né, que é uma, está tendo, né, uma alteração na ocorrência de pragas iniciais, principalmente na soja, tá, isso logicamente vem de vários fatores, vários manejos que se aplica e se utiliza, né, Por exemplo, o próprio sistema plantio direto favoreceu muito, beneficiou muito o solo, né, a conservação de água, mas favoreceu muito as pragas também, né. O Perseverde Barriga Verde, ele foi um dos beneficiados, né, nesse sistema plantio direto por deixar palha e também por ter problemas de plantas daninhas resistentes, né, no sistema plantio direto, que é onde ele fica estabelecido, tem um microclima, um habitat favorável para ele se estabelecer e ficar ali mesmo, em altíssimas temperaturas, mesmo em baixa umidade relativa do ar, como nós temos no período de entre safra, né, no nosso estado aqui de agosto, setembro, né, não tem nenhuma cultura no campo, tem palha de milho, soqueira de algodão, algumas plantas daninhas no meio, e lá naquelas plantas daninhas estão os Perseverde Barriga Verde. Emílio R.R. de tigüera, né. É, emílio R.R. Em muitas condições, nós estamos favorecendo, muito manejo que nós aplicamos, estamos favorecendo algumas pragas, e pragas de solo tem aumentado e mudado um pouco nos últimos anos, né, nós temos visto muitos coliópticos, crisomelídeos, desfoliadores que cortam plantas, e quando nós falamos de pragas de solo, pragas de solo também é bastante dependente de umidade, tem uma espécie que agora nós estamos estudando bastante aqui, que é o mioclus armatus, o cascudinho da soja, ele tem um, o ciclo dele é de um ano, né, os adultos aparecem no início das chuvas e concomitante com a emergência da soja, então parece que há uma ligação muito forte, quando tem umidade no solo, e quando tem a soja emergindo, ele acaba aparecendo e ocorrendo nas áreas e causando dano. Às vezes a gente acha que é tombamento por calor, né, Clérison? E você vai olhar as plântulas, elas estão roídas, né, e é o cascudinho, né? Exato, então essa, e agora, nós vimos até numa não crescente da população, quando estava seco, né, e à medida que dá uma chuva, esses insetos são estimulados a emergir do solo, isso acontece com essa praga, acontece com o tamanduá da soja, que é o terneco subsignatus, ocorre muito no sul, tem algumas regiões no norte também do Brasil que ele ocorre, quando dá chuva, ele é estimulado pela umidade, né, e aí os adultos emergem. Os próprios lagartas, né, mariposas, quando tem umidade, agora está chovendo, né, também há um estímulo da emergência desses adultos, porque o inseto também, ele tem esse comportamento já inato, né, no seu DNA, que ele identifica, reconhece, que tem umidade, então vai ter plantas disponíveis para alimentação. Então isso é algo que tem acontecido e aparecido, e muitos pragas de solo, a própria trips também, né, passa uma fase da vida no solo, tem esse efeito, e aí também vem uma das dificuldades de controle de trips, nós imaginarmos, que quando se faz uma pulverização, se controla apenas uma fase do inseto, você não controla aquela fase que está no solo, aí há fluxos de emergência, né, surgindo, e por isso que trips também está aparecendo, né, em maior intensidade. Aí também é uma praga que fica em plantas de cobertura, braquiária, crotalária, no próprio algodão, né, tem bastante ocorrência de trips nesses locais. Como se intensificou a presença de trips, e eu não imaginava que ela causava uma redução de área foliar tão grande, porque a pressão de ataque, né, Clarisson, é tão forte, e acho que o ciclo de multiplicação também é muito curto. E aí quando a gente fala dessas pragas, né, é um inseto muito pequeno, a maioria dos inseticidas aí tem que ser inseticida, né, de contato, talvez não, não sei, você me corrija. E quando a gente pega essas condições de baixa umidade, alta temperatura, a própria aplicação fica comprometida, né, porque o seu alvo é pequeno, e o clima não ajuda, é a mesma coisa que você tentar dar um tiro de canhão, né, pra acertar uma bolinha de gude a 200 metros de distância, difícil, né? Exato, é muito difícil, acho que a tecnologia de aplicação é uma das mais, um dos maiores desafios hoje na agricultura, em qualquer cultura, em qualquer momento, porque o sistema produtivo, o produtor, né, ele está muito preocupado em operação, né, operacionalizar, fazer muito em pouco tempo. Às vezes para alguns insetos, algumas pragas, sim, isso é possível, né, se nós pensarmos em bicudo do algodoeiro, é melhor uma pulverização de avião, que faz um volume de cauda de 5 litros por hectare, do que aplicar de tratora em uma condição de 150 litros. Então, para alguns insetos, é importante ter produção de gotas finas, para realmente atingir, penetrar no docel, e atingir o alvo que está mais escondido, né? Mas quando nós pegamos trips, trips, ácaros, a própria mosca branca, que está na folha, né, nosso alvo muito é a folha, e a dependência de escolha de um produto, muitas vezes que tem uma ação translaminar, né, que atravessa a folha e pega o inseto, o ácaro que está embaixo da folha, tem muitos trips que ficam embaixo, os adultos, muitos ficam em cima, mas as ninfas normalmente ficam embaixo da folha. Então, a deposição desse produto na folha, a permanência por um maior tempo desse produto na folha, é muito importante, e quando a gente vai, fala de inseticidas, a tecnologia de aplicação ainda tem muito a responder, né, com relação ao uso de inseticidas, ao volume de cauda, horários de aplicação, ao uso de adjuvantes, né, para proteger mais essa molécula, para o uso de pontas, né, para talvez quebrar mais a gota, ou ter uma necessidade de aumento do volume de cauda, para não ter essa evaporação tão rápida, ou até usar adjuvantes para evitar essa evaporação, né? Então, isso é uma lacuna que nós aqui também estamos estudando muito, em parceria até com o pessoal da Agroefetiva, lá do professor Ulisse Antoniassi, né, da Unesp, então nós estamos bem focados em entender muito a tecnologia de aplicação para insetos e inseticidas. E isso, antes também da tecnologia de aplicação, a gente precisa entender muito o comportamento da praga, né, às vezes se, a tecnologia de aplicação, o conceito é atingir o alvo, né, de forma eficaz, mas para atingir o alvo, você tem que conhecer o alvo, onde ele está, em que posição da planta ele está, como que ele se alimenta, então isso também é um dos estudos que nós estamos focando aqui, tanto para cigarrinho e milho, para cervejos, esses próprios, aqueles homelites que estão ocorrendo, né, miocros, nós também temos estudado um pouco sobre isso, e há uma interferência muito, muito grande, há um benefício muito grande para algumas pragas, o uso de adjuvantes, o aumento do volume de cauda, por exemplo, em milho, ele é bem fundamental, o difícil às vezes é colocar isso, né, no campo e operacionalizar isso com o produtor. Para algumas pragas não há necessidade, não haveria talvez necessidade de se aumentar o volume de cauda, mas para outras sim. Então, não há uma receita de bolo, né, na agricultura, o bom é isso, que não há uma receita de bolo, você não consegue fazer tudo da mesma forma, né, precisa se entender, precisa compreender como que os insetos ocorrem, aonde eles estão, como que eles danificam, e aí sim, planejar a escolha do produto, planejar o tipo de ponto, o volume de cauda, o horário de aplicação também. Nós estudamos, por exemplo, percevejo barriga verde em soja, milho, e também antes do plantio da soja, nas toceiras de capim amargoso, de planta daninha. O comportamento de muitos insetos, ele é modificado com a temperatura, né, então, essas temperaturas muito altas que nós tivemos, às vezes ajuda, né, ajuda no aumento da reprodução deles, acelera o ciclo, né, em curto ciclo, influencia na alimentação também, mas eles conseguem ficar, às vezes, embaixo da palha, conseguem ficar num microclima que não são tão afetados, assim, pela altíssima temperatura, né, uma faixa ótima de temperatura, talvez, bem generalista de insetos, seria de 15 a 34, mas nós sabemos que, lá fora vai 38, 40 graus, mas onde o inseto está, ali no meio da plantania, é um microclima bem menos quente, né, Então, ele consegue se manter bem, mas, nas horas do dia, durante o dia, aquece, né, esquenta, e ele fica muito mais ativo, né, os insetos, eles respondem à temperatura. Exato. Muitos. Para quem pensa que é fácil, né, Clérison, se você imaginar que cada produto tem um modo de ação, cada inseto tem um tipo de carapaça distinta. Uma vez eu estava estudando o modo de absorção dos percevejos, e tem alguns produtos que ele tem que absorver de forma, acho que é tarsal, né, que é pelas juntas das patas. Então, olha só o nível de detalhe, se ele não se lamber lá, se ele não se tentar se raspar, a absorção não ocorre e o produto não age. Então, ele tem que estar presente, tem que ser num horário em que ele esteja ativo, senão toda a tecnologia desenvolvida vai por água abaixo. Exato, é. Se nós pensarmos em percevejo, seja totalmente diferente de uma lagarta. Uma lagarta se alimenta de toda a folha e é muito mais fácil se contaminar, né. O principal forma de contaminação de percevejos é tarsal ou contato direto, tópico, né. Então, a pulverização precisa penetrar no docel, as gotas precisam penetrar e achar um inseto, né. Por isso que, quanto mais finas as gotas, maior a cobertura do alvo, né. Mas, por outro lado, dependendo do horário do dia que se aplica e do não uso de algum desadjuvantes para proteger essa gota, você pode perder, né. Mas é um desafio muito grande, né, a tecnologia de aplicação ainda para o controle de pragas e quando se trabalha, talvez nos extremos, né, tanto na falta de chuvas, né, quando há um clima seco, mas também quando há um clima muito chuvoso, né. Há um excesso de chuva, a tecnologia de aplicação nessas duas pontas aqui é algo bem desafiador. Porque daí eu posso ter degradação da molécula, né, com o sol, produtos muito facilmente fotodegradáveis, produtos que tenham uma alta pressão de vapor, uma alta volatilidade também são perdidos facilmente, né. Inclusive, essa foi uma das reclamações lá de Ponta Porã, né, quando nós estávamos lá, o clima estava muito seco, a aplicação de alguns produtos que têm alta pressão de vapor estava falhando no controle, né. E, lógico, né, por quê? Porque se aplica baixa umidade, alta temperatura, a molécula evapora facilmente, é fotodegradável. Então, há uma necessidade de escolha, né, de produtos diferentes, né, nesses cenários. E aí, quando tem muita chuva, tem a possibilidade de lavar da folha, né, dar o carry over, perder a molécula pura, simplesmente lavar, né, ir para o chão e aí se perde totalmente a molécula. E tem uma coisa que nós estamos aprendendo aqui no Mato Grosso, né. Eu estou há quase 18, você já está indo para o quarto ano. Nunca vai ser o meio termo, né. Sempre vai ser os extremos, né, Clérison. Então, a gente tem que saber trabalhar com as tecnologias, porque o clima, né, o tempo, São Pedro não vai ajudar a ser bonitinho e certinho. De vez em quando, pode dar certo. Mas, na maioria das vezes, nós vamos ter que trabalhar realmente nos extremos. aí entra o conhecimento, a pesquisa que vocês fazem aí na Proteplan, os treinamentos, as parcerias, né, com a Agroefetiva. O Fernando estava comigo hoje no voo, vindo de São Paulo para cá. E aí, aí vale ressaltar a importância, né, de ter a pesquisa, do produtor rural ter a propriedade aberta para receber as empresas com novas tecnologias, testar no lado a lado, porque a resistência está ocorrendo todos os dias. E se a gente se fixa em uma única tecnologia, nós vamos dar a vantagem para o inseto que está lá para selecionar os que são mais resistentes, né, caso contrário, você vai ficar somente batendo na cabeça do mesmo prego, uma hora ele amassa e você não consegue mais o controle. Então, essa diversificação de manejo é importante, né, Clércio? É, e aí tem um ponto que é um conceito bem básico, né, do manejo integrado e pragas, né, que acho que tem três, três coisas para se fazer para manejar pragas. Eu costumo dizer que é o monitoramento, o monitoramento e o monitoramento. Então, pragas é difícil você sair, né, tomar uma decisão sem monitorar a área. Então, nessa condição de clima seco, precevejo, como eu comentei, ocorre muito, é já tradicional, já se sabe quando ele entra na lavoura, quando a população cresce, é quando ele vai embora, né, mas essas outras pragas que acabam ocorrendo nesses períodos é que o produtor precisa estar atento, né, estar na área monitorando pra tomar uma melhor decisão do que fazer, né, então isso é algo que delimita e toma a decisão ou muito assertiva ou sem monitoramento você pode tomar uma decisão muito errada, aí sim perder, né, perde a aplicação, perde o produto, a praga vai continuar causando dano, né, vai continuar estando lá causando dano e você investiu sem um retorno assertivo. então a partir do monitoramento você identifica corretamente que isso também é algo muito importante, acho que precisa, se der pra deixar um recado, acho que precisa melhorar ainda muito no Mato Grosso, isso eu tenho visto, pra se melhorar o monitoramento também a identificação de pragas, né, o próprio cascudinho da soja, o miocros armatos, foi um caso recente de erro de identificação. É torrãozinho ou é cascudinho, né? É uma espécie de praga, exatamente, então eles chamavam de torrãozinho e chamavam de aracantus mouri, mas não é essa praga, é outro inseto totalmente diferente, outra família, aracantus mouri é um curculhone da mesma família do bicudo e o miocros armatos é um crisomélide, então o dano, o comportamento totalmente diferente. Isso, essa falha de identificação levou a erros de aplicação, erros de escolha de produtos, né, e aí a praga aumentou, identificamos agora essa semana, segunda passada, ajudei na identificação do miocros em Goiás, é o primeiro relato dessa praga em Goiás, então isso quer dizer que o inseto expandiu, aumentou, né, é por uma coisa básica do manejo de pragas, que é a identificação. E se você não identificar direito, você não vai conseguir manejar, não tem como, mas antes de finalizar aqui, tem duas perguntas pra te fazer, primeiro em relação ao monitoramento, né, você falou do monitoramento, o que a gente tem de tecnologia hoje, o que o produtor pode fazer, né, eu sei que ter uma pessoa na fazenda pra fazer o monitoramento é importantíssimo, mas a gente sabe da dificuldade, a gente conversou bastante sobre isso quando a gente se encontrou na metade do ano, da dificuldade de conseguir profissionais capacitados, daí vem a importância de fazer cursos e treinamentos. Então, o que a gente tem de tecnologia que pode nos ajudar hoje? Existe armadilha, existe drone, existe câmera, o que que você conhece hoje ou o que que está por vir? E segundo, a gente sabe que o biológico é uma ferramenta associativa, né, aos químicos, tá aí, não tem volta e como que fica agora o uso dos produtos biológicos? Você já deu uma dica lá no início, né, que os inimigos naturais já estão com dificuldade e a aplicação dos biológicos vai ter a mesma eficiência? Então, ficam essas duas perguntas para a gente finalizar. O que que a gente tem de tecnologia hoje para auxiliar o produtor no monitoramento, né, nas três coisas? E o segundo, como que fica o uso dos biológicos agora com altas temperaturas e baixa umidade? Eu acho que novas tecnologias do monitoramento de pragas, hoje, né, nós não, dá para dizer que não temos, né, novas ferramentas, mas talvez num espaço curto de tempo nós vamos ter, tá? Isso, acho que eu tenho certeza disso que a gente vai ter algumas ferramentas um pouco mais, menos trabalhosas, né, menos trabalhosas para que demandam menos mão de obra e que hoje um dos grandes desafios na agricultura e no manejo de pragas é ter monitores, né, monitores treinados, capacitados e com vontade, né, de fazer a coisa certa, né, fazer bem feito, porque isso depende de pessoas, né, para fazer essa identificação, monitoramento, correr áreas, então tem, acho que uma das ferramentas mais antigas, né, monitoramento em soja, também dá para se usar no algodão, é o pano de batida, então isso acho que é um ponto também que eu vi um ponto de melhoria nas áreas do Mato Grosso, né, que se usa um pano de batida não muito eficaz, precisa usar um pano de batida vertical com calha que é mais eficaz, coleta mais insetos, ou seja, estima o mais próximo da população real que tem no campo, por isso que ele é mais eficiente. Tirando isso, né, outras formas de monitoramento é de visualização direta, né, para o algodão, se trabalha muito isso, o monitor olhar toda a planta. O que nós temos visto de novo agora para, no monitoramento, é com relação a adultos, né, a mariposas, adultos e lagartas, né, as mariposas, que se faz uma identificação talvez automática, ou semi-automática das populações, né. Então, são armadilhas muito similar à armadilha delta, né, quando você coloca o piso colante, coloca a pastilha de feromônio lá, sexual, da fêmea para atrair machos, né, e tem uma câmera em cima, né, do aquele piso colante que consegue capturar imagens ao longo do dia, em vários momentos que você determinar. Então, há a captura de imagens ao longo do tempo daquele piso colante e você consegue ver dia a dia, né, se caiu insetos lá ou não. E tem alguns algoritmos, algumas empresas que estão também desenvolvendo esses algoritmos para identificar automaticamente as espécies, né. Só que para essas mariposas que têm a asa coberta por escamas, né, às vezes elas caem no piso, você bate e perde essas escamas. E nas escamas estão as características da identificação, uma mancha mais escura, mais clara, um desenho que identifica, né. Isso é o que nós temos de mais, digamos, novo, né, no segmento de monitoramento, mas muito direcionado aos adultos, pensando em tomar a decisão a partir desse monitoramento, ainda é algo bem superficial, né, nós não temos uma convicção de que, ah, capturou 10 adultos, daqui 5 dias vai ter lagartas no campo. Isso é algo que nós não temos ainda esse conhecimento para traduzir numa tomada de decisão. Para cigarrinha também tem algumas armadilhas, né, que tiram fotos daquele piso amarelo, né, onde se coleta as cigarrinhas. Então, você também pode, com a imagem, pode identificar, pode ver. Mas eu acho que o mais promissor que nós vamos ter nos próximos anos para monitoramento de pragas é com algum imaginamento via drone, nas plantas e que ou faz um rastreio, tipo uma sonda, né, faz um rastreio em cima e embaixo da planta, identifica os insetos que tem ali, ou que identifica uma resposta fisiológica na planta, por exemplo, de um ácaro, de um percevejo, e essa diferença na fisiologia da planta seja detectada por uma imagem, uma câmera mega diferente, né, que tenha essas diferentes reflectâncias, não sei, não entendo muito de física, mas imagino que... Mas você imagina, né, acho que as tecnologias de imagem estão aí, mas tudo isso que você acabou de falar, quem está aqui e pegou esse time, isso é um mercado aberto, né, Clérison? As startups aí, né, os centros de pesquisa voltado, né, a tecnologia de imagemamento, seja lá o que for, isso é um mercado aberto em pleno desenvolvimento, então os investidores aí que estão dispostos a investir no agro, esse é um setor que está em pleno desenvolvimento, né, amostragem e detecção para que possa fazer um monitoramento de forma adequada. Em relação aos biológicos, como é que fica? É, eu acho que biológicos é uma... É um setor que está em pleno crescimento, em plena expansão no Brasil. Acho que não dá para citar biológicos sem antes considerar... Eu costumo brincar, né, existe uma padroeira dos biológicos no Brasil, que é a helicovera parmígena, né, quando entrou a helicovera parmígena, se voltou a pensar em manejo integrado de praga, se voltou a buscar biológicos, né, baculovírus foi um exemplo fantástico, controlou muito bem, helicovera, se importou baculovírus da Austrália, dos Estados Unidos, então foi algo fenomenal, né, coisa que nós tínhamos lá na década de 90 com os de baculovírus anticárcea apenas, e depois que entrou os inseticos químicos, se esqueceu, né, os biológicos, mas muitas empresas se manteram, né, resilientes, confiantes, e apareceu o momento, o momento delas, né, e a partir disso se desenvolveu muito, né, biológicos, e acho que agora nós temos uma, até dá pra, talvez depois saia uma citação, Perino 2023, ali, agora você tem uma santa dos biológicos também, não é só a padroeira, existe uma santa dos biológicos que é a cigarrinha do milho, né, que também ajudou e contribuiu muito pra, pro uso de fungos, né, fungos entompatogênicos no sistema, né, se testou muito pra, pra cerveja, mosca branca, mas não teve aquela adesão tão grande como se teve pra cigarrinha e milho porque você vê, né, você consegue enxergar, e aí tem um fato bem curioso, professor, que nós vimos na safra passada, que na cigarrinha do milho, né, você faz aplicações, quando tem um ambiente úmido, né, mas chega em maio, as chuvas param, só que mesmo assim tem aquele microclima no meio do milho, que ajuda, né, então as cigarrinhas que foram contaminadas lá atrás, elas vão tendo esporulação, vão contaminando outras que vão chegando, e quando nós vimos lá 40 dias depois, 50 dias depois, quando não tinha mais nenhuma chuva, em abril, em junho, teve uma, nós detectamos uma episodia na população, né, ou seja, todas as, ou quase todas as cigarrinhas estavam contaminadas, então aí vai um, um ponto, acho que de, de atenção, né, que pra algumas pragas, os fungos são muito eficazes, né, extremamente eficazes, às vezes até quando não se tem muita umidade, porque a própria cultura acaba formando aquele microclima e favorecendo, então isso eu acho que é bastante importante, e mesmo na condição de seco, o que o fungo precisa às vezes? Precisa o inseto, né, quando você aplica fungo e não tem inseto, você perde o fungo, porque não tem o inseto pra ele contaminar, expurular e tudo mais, lógico que tem que ter a bom, ter umidade sim, o que mata fungos, o que mata báculovírus é a radiação solar, então quando você tem uma cultura mais fechada, forma aquele microclima, ambiente mais sombreado, e você pulveriza, às vezes, mesmo com uma condição mais seca, você consegue ter um bom resultado, o que você precisa é inocular o sistema, é um dos conceitos mais clássicos de controle biológico é inoculativo. E agora, nesse período de seca que a gente pegou, se o produtor fez a aplicação, o vírus, ou mesmo a bactéria, ela nesse ambiente seco, ele perde também a sua viabilidade? Perde, talvez não tanto pela umidade em si, mas sim pela radiação solar, pela temperatura, possivelmente, essas sojas estavam com a entrelinha aberta, muita insolação, muita temperatura, temperatura muito alta, isso com certeza se perde, ainda nós não temos uma tecnologia de proteção desses micro-organismos. Não tem ainda filtro solar para a planta, nem para os biológicos, né? E nós vimos uma redução grande também da nodulação na soja em função dessas temperaturas, eu rodei bastante nesse período aí com o pessoal aqui do laboratório, do GPCIDS e do LAS, e nós medíamos tranquilamente temperaturas de 50, 60 graus na superfície do solo próximo ao colo da planta, lógico que a gente estava procurando o anelamento por calor, mas quando você tirava a planta, você via que eram poucos nódulos perto do que já podia ter, né? Não existe micro-organismo que aguente a 60 graus Celsius, né? A pasteurização é feita a essa temperatura, né? Então ali no solo nós estamos acabando com o que tem de micro-organismo. Muito obrigado, viu? É um papo gostoso, né? Eu sei que é interessante, está ocorrendo agora, se deixar a gente segue em frente, mas eu vou deixar o convite aqui para você voltar e falar um pouquinho agora que vai entrar a cultura do milho, o algodão um pouco mais forte, a gente vai falar especificamente dessas culturas, a gente acabou focando na soja aqui, e quem quiser conversar com você, por favor, deixe seu contato, seu e-mail, seu telefone, site, porque eu tenho certeza que depois de um bate-papo desse, surgem muitas dúvidas e, lógico, vão querer te procurar para sanar essas dúvidas. Bacana, foi uma satisfação muito boa conversar, uma conversa bem produtiva, bem diversa, né? Passamos por várias pragas, mas ainda assim, faltou um pouco de soja, um pouco de algodão, mas com certeza vou me sentir honrado em participar novamente desse podcast aqui, falando de outras, sobre outras culturas, tá? Para quem quiser buscar meu contato, buscar algumas informações do que nós fizemos aqui, pode ir no Instagram, é Clérison Perini ou Clérison Regis Perini, no LinkedIn também, pode me buscar por esse nome, Clérison Regis Perini, meu telefone, código de área 559-9921-2070, ainda tem o código de área do Rio Grande do Sul, não mudei, permaneci. As raízes, né? Tem um outro telefone 66, mas mantive o telefone 55. Tá, jóia, eu vou deixar... Fico muito agradecido, honrado. Eu vou deixar aqui na descrição esses dados, tá? E quem vier a Sorriso pode procurar o Clérison que ele está disponível, não só em Sorriso, né? Como eu já encontrei, eu encontro ele mais fora da região do que aqui e obrigado, viu Clérison? Obrigado aí a toda a equipe da Proteplan também. É sempre um prazer conversar com vocês, vocês fazem um trabalho muito bacana, é isso que a gente precisa, né? A pesquisa, a ciência e a tecnologia, elas não podem parar porque a agricultura depende disso. Os ciclos naturais ecológicos estão aí ocorrendo, ou seja, a praga está trabalhando para ter resistência e como a gente tem uma oferta grande de produtos para a praga, né? Então a gente tem que fazer um manejo adequado de rotação de culturas, de preparo de solo, de ambientes diversificados e principalmente rotação de tecnologias, né? Para que a praga não tenha essas resistências. Muito obrigado, Clérison. Nós vamos conversar mais, vamos agendar a sua vinda para falar de algodão, falar de milho. Tem feijão também que é importante, né? Agora com a ampliação dos irrigantes aqui no Mato Grosso, o feijão tem se tornado uma vantagem, mas a gente precisa tomar cuidado para não fazer a ponte verde também. Nós vamos agendar tudo isso aí direitinho e vamos gravar, quem sabe, presencialmente agora no nosso estúdio aqui em Sinop, que fica mais caprichado ainda, tá bom? Muito obrigado, viu, Clérison? Obrigado, Sr. Rogério. Fico à disposição aí para a próxima. Foi um prazer e sucesso no seu podcast. Valeu, muito obrigado. E para você que ficou com a gente até agora, saiba que o Mundo Agro Podcast está em todas as plataformas de áudio, de podcast e também no YouTube. Se você não conhece, não assina, entra aí no YouTube, clica lá no sininho para ser notificado toda semana quando são lançados os novos episódios em vídeo e também os cortes do Mundo Agro Podcast. E na semana que vem a gente tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Um forte abraço a você, uma ótima safra e a gente se encontra por aí. Um abraço, Clérison, até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorito na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Esse episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Tchau!